Oi gente, eu sou a Naitê do Blog Love Triangle e hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o consumo mais consciente Eu tô tentando seguir um pouco mais essa linha na minha vida agora Então eu queria contar pra vocês um pouquinho de como que eu tô buscando fazer isso, dar algumas dicas E falar um pouco também sobre o que é o consumo consciente Bom, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro Eu comecei a gastar muito ele em roupa e comprar tipo muita coisa assim que às vezes eu nem ia usar Ou coisas demais, coisas que meu estilo mudou e aí não combinavam mais comigo muito rápido Comecei a comprar muita tendência, muita coisa que tava na moda Porque eu já tenho blog faz tempo, então eu também queria estar na moda Eu sempre tive essa vontade de acompanhar Então isso me fazia ficar comprando e comprando mais coisas, consumindo coisas pra poder me adequar ao que a moda tava querendo naquele momento Só que agora eu percebo que essa não é a maior estratégia E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre como eu tô repensando um pouco mais o meu consumo Gente, eu não vou falar que eu não sou mais consumista Tipo, eu não quero condenar ninguém que consome bastante, nem nada do tipo Eu só tô tentando seguir uma linha, até porque tá muito difícil pra todo mundo Eu creio, tipo, questão de grana Então não tá tão simples consumir E às vezes a gente fica numa crise meio de tipo Nossa, eu queria tanto uma coisa e não posso E não consigo Então isso acaba deixando a gente meio mal E aquele prazer que a gente tem quando a gente compra alguma coisa É muito sensacional, né? Tipo, é uma coisa difícil de a gente não querer mais sentir Então eu tô tentando dar uma lutada contra isso Contra essa compulsão que eu tinha de consumir E tentar mudar um pouco meus hábitos E fazer uma coisa mais consciente, mais pensada Ano passado eu tive que conter muito meus gastos Porque eu fiz a viagem pra Orlando E agora esse ano eu tô desempregada Porque, né, a vida não está fácil Então eu tô tendo que enxugar muito meu consumo E parar com essa neura de querer uma coisa nova sempre Eu comecei a pensar no impacto desse consumo Na produção, na indústria da moda Tipo, no impacto do que isso tem no meio ambiente Desse consumo excessivo que a gente tem Eu creio que não sou só eu Eu acho que todo mundo gosta muito de consumir É meio que uma febre Todo mundo também que é interessado pelo mundo da moda Parece que fica mais refém ainda das tendências E de comprar coisas Então eu parei pra pensar Um dos meus motivos principais Eu não vou mentir pra ninguém Foi dinheiro, foi grana Então eu tive que me conter pra poder fazer a viagem Agora eu tô tendo que me conter Porque realmente eu não tenho dinheiro E eu creio que muita gente tá assim por causa da crise Então justamente nesse momento de crise Eu acho que as pessoas estão começando a repensar um pouco mais Esse tipo de consumo E o negócio do slow fashion tá ficando um pouco mais em evidência Do que o fast fashion que ficou aí por muitos anos bombando Não, gente, eu amo fast fashion Muitas das minhas roupas são fast fashion Mas a gente tá começando a pensar numa coisa mais a longo prazo, entendeu? O fast fashion, se você for pensar numa onda Como se fosse uma onda de tendência O fast fashion já subiu Já pegou o topo, tudo que ele tinha pra oferecer E agora ele tá decaindo um pouco Porque a gente tá começando a questionar Tipo, aonde são produzidas essas roupas? Quem produz essas roupas? Quanto ganha quem produz essas roupas? Eu vi um documentário muito bom Que chama True Cost Ele tá no Netflix Eu vou deixar o link aqui embaixo, o nome Pra vocês verem Que ele fala um pouco sobre o impacto Da produção dos fast fashion na indústria da moda E como isso é meio bizarro E a gente não pensa nisso às vezes A gente esquece Ou seja, a gente até sabe Só que a gente ignora É um pouco impactante, assim Mas é pra gente repensar mesmo Eu não vou deixar de consumir fast fashion Mas eu vou consumir Muito mais Devagar, assim Em menor quantidade Eu não vou Ter mais aquela ânsia Que eu tinha antes por consumir E eu acho que isso tá muito ligado ao slow fashion Que agora também tá muito em alta Que são produções mais Não artesanais Mas mais pensadas Assim, é uma roupa pra durar Não é uma roupa pra você jogar fora Passou uma tendência Você joga ela fora e acabou O slow fashion é uma nova maneira De consumir moda E de pensar mais no ato de consumir Tipo, de escolher melhor as peças De ter menos peças Com melhor qualidade Essa seria a ideia do slow fashion Assim, uma passada bem geral Que vai contra totalmente A ideia do fast fashion também Por exemplo, no vídeo que eu mostrei pra vocês Do São Paulo Fashion Week Que eu postei aqui A Riachuelo fez um desfile Se now by now Quer dizer o que? Veja agora Compre agora Eles desfilaram na passarela E logo depois entrou um monte de arara Pra você comprar aquelas roupas Então, olha a piração desse consumo Você acabou de ver no desfile E você quer aquela roupa Você vai comprar na hora Entendeu? Então, um consumo assim Impulsivo E esse é o maior exemplo Eu acho que A tendência da vez agora É o slow fashion E pensar um pouco mais No que a gente tá consumindo Então, eu vim dar pra vocês também Cinco dicas De como eu consegui reduzir um pouco O meu consumo Quando eu tive que economizar grana E também Quando eu comecei a pensar Um pouco melhor Sobre o que eu estou consumindo A primeira dica seria Define bem seu estilo É... Por causa da moda A gente acaba vendo Muitas tendências por aí A gente acha que vai ficar legal Que aquilo tá na moda Então a gente tem que ter E aí a gente compra Usa uma vez E acaba ficando encostado Nosso armário Porque não tem nada a ver com a gente Então, quando você tem O seu estilo bem definido Você sabe o que vai ficar bom A você Você sabe o que você vai usar A longo prazo O que você não vai Então é legal você parar Pra pensar e analisar Qual é mesmo o seu estilo O que você tá usando Só porque tá na moda E o que você realmente gosta Então isso já é um caminho Gigante Pra você fazer as escolhas certas Na hora de consumir A segunda dica Também tem bastante a ver Com essa primeira dica Que é que você não precisa ter A tendência da estação O must have, sabe Que as revistas falam Que você tem que ter Não existe o must have Você não tem que ter nada Você tem que ter o que você gosta O que fica bem em você O que você se sente bem usando Não é porque é a tendência Que você tem que ter E não é porque tá fora da tendência Que você não pode usar A gente tem que desapegar um pouco Do que o mundo da moda Enfia nossa goela abaixo A gente engoliu um monte de tendência Que não tem nada a ver com a gente Então a gente tem que desapegar Um pouquinho disso E pensar no que a gente Realmente vai usar O que vai valer a pena Ter no guarda roupa O que vai valer a pena Gastar dinheiro Porque dinheiro não está fácil Então a gente não pode ficar Jogando ele fora Comprando coisas Que vão se acumular E a gente nem vai usar depois A terceira dica É fazer uma wish list Muitas blogueiras faziam isso Ainda fazem Tem muita gente que acha brega Só que isso é muito útil Eu juro pra vocês Que é maravilhoso Porque você concentra numa lista O que você realmente está precisando E o que você realmente está querendo Isso evita que você saia comprando Coisas que estão muito fora dessa lista Coisas que não tem nada a ver Só por impulso Então eu costumo fazer uma wish list Do que eu estou precisando Do que eu estou querendo Eu deixo sempre no meu celular E assim Conforme o tempo Eu vou quiscando alguns itens E consumindo o que eu quero Então eu estou pensando muito mais Nos itens que eu vou comprar Entendeu? Tipo, eu preciso Aquilo vai combinar comigo Então eu escrevo Eu quero muito isso Eu quero muito aquilo Então isso evita que eu fique comprando Cinco coisas Que eu só precisava de duas Entendeu? Então faço uma wish list De peças, sapatos, acessórios Maquiagem Até o que você precisa O que você quer Mas assim Com uma cabeça consciente Tá gente? Tipo, pensa um pouco Mais reduzido Assim Não fica também Fazendo uma wish list De 10 milhões de coisas Pensa no que realmente É mais necessário A quarta dica É reinventar E reaproveitar Gente Vocês veem muito aqui no canal Que eu faço vários Do it yourself De roupa Ligados à moda Eu gosto muito Dessa veia artística E de renovar peças Que eu tenho no guarda-roupa Transformar em coisas novas E isso tá cheio De tutoriais por aí Na internet Então vocês conseguem Transformar praticamente Qualquer coisa Apenas ligando aqui O youtube E vendo aqui Os vídeos relacionados Então Eu acho legal A gente ter essa visão Do que a gente tem O que a gente pode transformar Pra não precisar ficar Consumindo coisas a mais E a parte de reaproveitar Envolve tudo aquilo De consumo Pré-existente De brechós Por exemplo Roupas usadas Coisas que podem ser reaproveitadas Que iam pro lixo Que iam ser descartadas Mas que ainda tem seu valor A gente às vezes Por esse impulso De comprar compulsivamente A gente fica desvalorizando As coisas que a gente já tem Pra Consumir coisas novas Mas às vezes não é necessário Às vezes a gente tem Coisas de boa qualidade Coisas que são atemporais E sobre o consumo de brechós Eu acho isso muito legal Vocês já viram o vídeo aqui no canal Eu pretendo fazer mais vídeos Sobre o assunto Porque Esse tipo de consumo É o que tem menos impacto No meio ambiente Porque você não tá Gastando matéria-prima Pra produzir uma coisa Nem incentivando uma produção Ou você tá Consumindo de uma coisa Que já foi produzida Que já tá lá Então Isso não tem impacto A produção que tem menos impacto É essa Que não existe Entendeu? Então é muito legal Consumir assim É muito legal Incentivar esses grupos De trocas de roupa Esse tipo de iniciativa Ajuda muito a você Consumir Sem gastar tanto Economizando bastante O que é muito bom E o que é Uma dos nossos objetivos principais E faz bem pro meio ambiente Faz bem pra quem tá Precisando desapegar Renova energias É maravilhoso Então Isso é muito legal Eu até queria Falar pra vocês Que eu abri uma lojinha Pra desapegar De algumas coisas minhas É É um aplicativo Chamado Esquina Ele é tipo Um Tinder Assim Das vendas De coisas Porque ele É por proximidade Então você consegue ver Quem tá vendendo o que Perto de você Ou você consegue buscar Por itens específicos Então é muito legal O aplicativo se chama Esquina E pra você achar minhas peças Você só usa A hashtag Love Triangle Blog Eu vou deixar aqui escrito E aqui na caixa de descrição E vocês podem achar minhas peças Eu tô desapegando de várias coisas Inclusive esse chapéu Ele vai lá pra essa lojinha Eu sei que muita gente Vava desse chapéu Me pergunta onde eu comprei E eu vou colocar lá pra vender Junto com outras peças Que eu tenho aqui Que eu nunca usei Coisa que tá separada faz muito tempo Que eu usei pouquíssimas vezes Então vai ter bastante coisa legal por lá Espero que vocês gostem E esse aplicativo também é legal Pra vocês procurarem coisas Que foram usadas E consumir esse tipo de coisa Sem tanto impacto no meio ambiente E também na vida de pessoas Que produzem em condições bizarras Nossas roupas de fast fashion Minha quinta dica é pesquisar Quando você tiver aquela wishlist Da terceira dica em mão Você pesquisa Todo mundo me pergunta Como que eu acho coisa tão barata Como que eu acho coisas em brechó assim Porque eu pesquiso, gente Eu vou em várias lojas Pra achar o que eu quero E agora eu tô começando a analisar Não só preço Mas também qualidade Também durabilidade daquela peça Pra você não comprar por impulso E não gastar uma grana além Com uma coisa que você às vezes nem gostou tanto Esse aplicativo que eu falei pra vocês O Skina Ele também é legal por isso Porque você consegue pesquisar Vários tipos de produtos De vários lugares Então você tem uma base ali De mais ou menos quanto tá custando Bom, gente Essas foram as cinco dicas De como eu consegui Reduzir um pouco o meu consumo E pensar um pouco mais também, né No impacto de tudo isso Na sociedade E no meio ambiente Eu espero que vocês tenham gostado Eu não vou falar que eu sou uma pessoa 100% consumo consciente Eu ainda estou num caminho muito árduo É um caminho bem difícil Pra falar a verdade Mas A gente chega lá um dia A sociedade vai melhorando aos poucos E cada um tem que fazer a sua parte Então eu tô começando a fazer a minha Espero que vocês também Comecem a fazer de vocês Não é pra deixar de consumir, gente Não tô falando nada disso Continuem consumindo o que vocês gostam Mas pensem só um pouco mais Antes de fazer esse ato Só por impulso Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dessas dicas Me achem lá na esquina Pra comprar minhas coisinhas Espero que vocês gostem também Do que tem na minha lojinha Pra vender E é isso Deem um joinha aqui no vídeo Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma